Você largaria a música pra casar? Não, eu não largaria a música por nada. Tem que conciliar, né? Porque a gente gosta de fazer. Olha, a gente que é cantor, assim, que tá no início, a gente passa por muitas provações, muitas coisas. Mas eu sempre estive do lado da minha arte mesmo, da música. Qual a maior dificuldade que você passou na tua vida? A maior dificuldade foi quando eu vim pra São Paulo, há sete anos atrás. E aí chegou com a cara e a coragem? Com a cara e a coragem, não conhecendo nada. Sozinho? Sozinho. E morou onde? Morei no Bela Vista, perto ali, aqui embaixo da Paulista, né? E já alugou uma P, ou morou em pensão? Em quê? Morei numa... não era um hotel ali, né? Uma república. É, uma pensãozinha, uma república ali. Entendi. Você vê, né? Também quando eu cheguei aqui em São Paulo, também passei por um monte de coisas. E também morei em pensão, morei em república. Nossa, é muito difícil. E aí você morou nessa pensão, morou em república. E imagina o quanto foi difícil, né? Ah, foi, né? Ali tinha de tudo, né? Quando você vem do interior, você não conhece nada de São Paulo. As únicas coisas que você conhece é o que passa na televisão, né? Então, assim, o primeiro ano que eu estive em São Paulo, eu tinha muito medo de São Paulo. Eu tinha medo de sair na rua, porque lá no interior parece que a coisa é... Nossa, São Paulo só tem assalto, só tem tiroteio, tem isso, tem aquilo. Não, mas não é bem assim. O primeiro ano, então, eu estava bem recluso, né? Entendi. E não cantava. Não cantava ainda. Nem tentou fazer shows em nada? É, era bem raro quando eu saía, mas eu sempre saía aquela volta ali do Bela Vista. Eu ainda não explorava os locais, né? Não, mas eu sempre saía, mas eu sempre saía, mas eu sempre saía.